Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e hoje estou direto aqui da Banca Assunção para conferir as novidades e os lançamentos desse mês de julho. A distribuição anda meio devagar, mas finalmente chegaram alguns lançamentos desse mês. Confere tudo já no vídeo, já deixa seu like, se não for inscrito, já se inscreva, valeu! Direto da banca do meu amigo Fabiano, aqui em Piracicaba, interior de São Paulo, onde vocês conferem os primeiros lançamentos. Eu não sei se isso é no mês de julho, mas Hulk cinza, mais um quadrinho desse selo Marvel Essenciais, republicando aquela quadrilogia das cores, que também tem o Homem-Aranha azul e o Capitão América branco. Homem-Aranha azul, inclusive, já tenho aqui também, já fiz o review no canal. Essas minisséries foram produzidas por Jeff Loeb e Tim Sale. Eu acho que muito provavelmente, em breve, a gente vai ver também o Demolidor Amarelo e o Capitão América branco sendo publicado. Outro quadrinho que chegou por aqui, o Bravo e o Aldais. J. Michael Strazinski e Jesus Science. Essa é uma edição da DC Deluxe, capa dura, vamos lá dar uma olhadinha no preço, R$ 104,00, R$ 224 páginas, vamos conferir a lombada para ver se não está em inglês, o Bravo e o Aldais. Bom, tudo certinho, depois daquele Batman Portões of Gotham a gente fica meio na expectativa. Agora, mais um lançamento, sim, a Saga do Homem-Aranha, número 15, né? Saga do Homem-Aranha pelo Roger Stern. Essa é uma edição com 144 páginas, cuja continua R$ 39,90. Eu dei uma paradinha com a Saga do Homem-Aranha. Quem sabe um dia eu volto. Aqui a gente tem Peter Parker Espetacular Spider-Man e Amazing Spider-Man. Essa aqui, inclusive, não tem Marvel Teen-Up, olha que legal. Eu estava reclamando justamente por isso, porque vinha muita Marvel Teen-Up. Outra saga, né, que apareceu por aqui, a Saga do Flash. Saga do Flash, volume 8. Eu realmente preciso pensar se eu retomarei ou não a Saga do Flash. Aqui a gente vai conhecer a origem do Impulso. A origem do Impulso pelo Mark Wade. 144 páginas, ó. Quem que está desenhando aqui, será, né? Vamos ter que descobrir só lendo mesmo. Não tem informação desenhista aqui na capa do quadrinho. A Saga do Flash, número 8. Eu parei no 3. Preciso avaliar se retomarei ou não. Um quadrinho que foi muito elogiado e que está chegando por aqui. Ainda bem que encapa cartão, mas... Olha só. Superman Perdido, é uma mini maxi-série, né? Do Priest. Uma busca infindável pelo ar e pela identidade. É uma edição em capa cartão, com as 10 edições da minissérie. 256 páginas. O preço é R$ 79,90. Superman Lost. O pessoal elogiou bastante esse quadrinho. Estou refletindo aí se eu vou pegar ou não. Então, se vocês souberem, será que vale a pena? Quem já leu aí por meios importados? Enfim. Outro que chegou por aqui e que vale destaque, hein? Vale destaque é o Cavaleiro da Lua Epic Collection Maus Presságios. Doug Monk. É isso? Olha só as várias identidades do Mark Spector. O Cavaleiro da Lua, cara, é aquele personagem que a série, ao invés de ajudar ele a ficar popular, acabou atrapalhando a popularidade do personagem. Porque todo mundo que não curtiu a série acabou se afastando um pouquinho do personagem. Mas eu acho que esse material aqui pode ser um material interessante para chamar a atenção de novos, novamente, para o Cavaleiro da Lua, essa Epic Collection. Eu já tinha mostrado, mas eu acho importante a gente sempre reforçar, olha só. A Epic Collection do surfista prateado, né? Surfista prateado Liberdade, com grandes nomes como Stan Lee, Michael Wigelhart, John Byrne. Essa já faz um tempinho que chegou, é do mês passado. É o volume, é o nono da Epic Collection, né? R$ 154,90. Acho bacana esse material estar chegando nas bancas. Falando sobre o material que está chegando, esse é um Grandes Eventos DC Zero Hora, né? O lançamento aí dessa nova leva desse selo Grandes Eventos DC. Já saiu aí Crise nas Infinitas Terras, já saiu bastante coisa. É aquela lombada branca da DC, né? E aqui a gente tem uma edição em capa dura, custando R$ 74,00. Essa é uma saga lá dos anos 90, né? Que era mais uma tentativa de arrumar cronologia. E como a gente está vendo aqui na capa, era o Hal Jordan, possuído pelo Parallax, que era o vilão. Já comentei aqui no canal, Justiceiro, por Mike Barron. Batman Série Animada, faz um tempinho que já chegou. A Legião dos Super-Heróis Antes das Trevas, também faz um tempinho que já chegou. E de novidade, acho que a gente tem esse Lucifer. Aqui, edição de luxo, número 3. Muitos nomes envolvidos, Mike Carey, Joe Kelly. Bom, sei lá, R$ 175,00, capa dura, né? É a série derivada aí de Sandman, Lucifer. E vamos, tem mais coisas aqui. Eu acho que eu não mostrei no último vídeo de Chegou Nas Bancas, porque esse aqui também é recente, ó. É o Asa Noturna do Tom Taylor. Esse é o volume 7. Eu acho que aqui já não tem mais os desenhos do Bruno Redondo, se tivessem só as capas. Eu não vi o nome dele aqui nos créditos. Então, esse é um quadrinho em capa cartão, né? O número 1 do Asa Noturna é um quadrinho muito desejado, porque a Panini imprimiu pouco. Esse está com R$ 54,00. R$ 54,00 são várias edições aqui do Asa Noturna e alguns especiais em 192 páginas. 192 páginas. E está esse preço. Revista mensal que chegou agora de julho, a Aurora da DC, Mulher Maravilha e Flash, né? Aquela série que tem a Mulher Maravilha do Tom King, bastante elogiada. e o Flash do Mike Deodato e do Simon Spurrier. É isso. Vamos dar uma conferida aqui se tem mais alguma novidade. Acho que eu já mostrei esse Miles Morales, né? A saga do reinado do Carnificina, a nova série do Miles Morales. Esse é o volume 2. E a gente tem ainda aqui nas bancas o volume 1, né? Esse novo escritor, o Ziegler. Nem só de quadrinhos grandes e caros vive a Panini. Chegou aqui, ó, Marvel Meow. Um quadrinho que reúne as histórias da gata de estimação, a Chewie, da Capitã Marvel. Esse custa R$ 44,90. É bem fininho, mas está aí. Para quem quer conferir um quadrinho diferente, os Pet Lovers. Tem Marvel Meow. E para a molecada, ó, tem Jovens Titãs número 3, já. O Segredo da Ravena. Essa é uma série pequenininha, né? Formatinho da Panini. O verdadeiro formatinho da Panini. Custando R$ 12,90. R$ 12,90 no formatinho. Aí é o preço justo, né, galera? Diz que R$ 12,90 não dá para reclamar, não. Esse é o preço que vale. Agora, aqui a gente tem, ó, dois Marvelverse. Marvelverse, Deadpool e Wolverine. Por causa do filme. Duas das maiores estrelas aí, blá, blá, blá. R$ 29,90. E você tem também o seguinte, ó. Você tem Marvelverse, Deadpool e o velho Logan. Não satisfeito em lançar só um Marvelverse. A Panini mandou logo, foi a dois. R$ 29,90 também, para aproveitar o hype do filme. Esse aqui eu até já li, viu? É uma historinha do Wolverine e o Deadpool tentando orientar uma nova mutante a não se tornar uma mutante maligna. Vale a pena. Vale a pena se você tiver afim de um entretenimento raso, uma historinha boba e não quiser pensar muito. Vamos para a nossa última parada. Não chegou nas bancas de hoje. Hoje tem mais uns lançamentos aqui, ó. Orgulho DC 2024. Um lançamento DC Pride, né? Aquela HQ, para celebrar a diversidade. Todo ano aí, desde 2021, pelo menos a DC lança lá fora e a Panini lança aqui no Brasil. Essa é uma capa cartão custando R$ 31,90. 104 páginas. O que mais que a gente tem de novidade por aqui? Eu já acho que eu tinha mostrado a gancho, volume 2. E esse sim, ó. Um lançamento. Liga da Justiça e Nathan Never. Universo duplo. Bem interessante. Esses crossovers entre Bonelli e DC. Esse está custando R$ 44,90. Esse aqui eu vou cofrar, hein? Gostei muito do Batman e do Dylan Dogg. A Voantes Vingadores também é um lançamento desse mês. Mais uma revistinha mensal aí que eu vejo pouca gente falando. Infelizmente, essa aqui eu não estou fazendo a coleção. Tem Pantera Negra vs. Deathlock. R$ 27,90. R$ 80 páginas. E o mix aqui tem, ó. Capitão América, Pantera Negra e Marvel Voice Wakanda Forever mais Avengers Corporation. Pensando em pegar essa série mesmo, ela já estando avançada. E finalmente, depois de um longo espera, né? Edição 71 de X-Men, do Baile de Gala do Inferno. Aquela edição onde vai acontecer o ponto de virada para realmente a queda de Krakoa, né? O início do fim. Eu falei no último vídeo que seria uma longa queda e ela começa aqui. Edição 70. Faz tempo que chegou. Na verdade, a gente está com a edição 71. É de junho. Está super atrasada. Tem também, ó. Lanterna Verde, número 6. Aurora DC. A nova série do Lanterna Verde. Pelo jeito sinestro voltou a aparecer aqui. E temos aqui uma edição de luxo. As mais belas fábulas. Edição de luxo. Livro 1. Adoro. Adoro o universo fábulas do Bill William. Com certeza, esse é um material que, quando estiver em uma condição mais favorável, eu pegarei. Essa está custando R$190,00. Edição de luxo, né? Para quem acompanha a saga dos X-Men, olha só, ainda tem aqui o número 23, que é com X-Men Inferno, né? Eu só volto agora no 26. Acho que o grande lançamento desse mês, pelo menos no que se refere a Marvel e DC, não é um omnibus, não é um quadrinho nada hypado, mas é o Quarteto Fantástico Moleculas Instáveis, né? Eu até já fiz vídeo desse quadrinho aqui no canal, porque é uma obra em tamanho grande, né? E ela é ganhadora do Agner do ano de 2004. Por quê? Porque ela foi publicada em 2003 lá nos Estados Unidos e desde então ela está inédita aqui no Brasil. A Panini lançou agora. É naquele formato de X-Men Grand Design, então ela tem 128 páginas e custa R$139,90, porque ela é grandona. Está vendo? Mas já tem vídeo aqui no canal, confere aí o review para vocês ficarem por dentro. Tem mais aqui, Homem-Aranha 2099, volume 2, escrito pelo Steve Orlando de Volta para o Futuro. São 120 páginas, 34,90. E chegou também, já faz um tempinho que chegou, o Bruce Banner lá do Brian Azzarello com Richard Corbin. Não posso deixar de falar dos mangás. Chegou aqui Ragnar Crimson. Ragnar Crimson. Cadê o volume? Número 3. Tem também Chaos Game número 1. Nova coleção pintando aí para a galera. Mob Psycho Cycles edição número 3. Está aqui custando R$49,90. A galera do mangá também está sempre conferindo o vídeo aqui no canal. Chegou nas bancas, então vamos prestigiar. Spy vs Family. Spy vs Family, esse é o número... Cadê o número dessa edição? Edição número 1 é relançamento? Retratos de Família. Deve ser um spin-off derivado. Ali tem Orbe sobre os movimentos da Terra e tem Você Me Deixa Sem Fôlego também edições número 1. Como vocês podem ver tem outras edições aqui de One Piece 3 em 1, Mob Psycho 2 e o número 1, One Punch Man. Está cheio de mangá na banca aqui. Eu vou deixar o contato do meu amigo Fabiano caso vocês queiram encomendar algum quadrinho e algum mangá por aqui. Mais alguns lançamentos de mangá. Mussochu Tensen. Esse é o número 1. Nova série sendo lançada do Rifuji Mangonote e ilustração do Shirotaka. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Jujutsu Kaisen Romance. Olha só. Rapaz, a Panini Planeta Mangá não perde tempo não. Esse Orbe da Terra já está o número 2 aqui também. Tem Delícius e Dungeon. Eu adoro esses nomes de mangá porque as caras não se dão nem o trabalho de traduzir. Eu acho que é porque é para manter a fidelidade da obra. Mais um Jujutsu Kaisen. Esse número 0. E tem aqui Elder Ring O Caminho para Tervor. Volume 3. Legal. Mais um Não Mexa Comigo Nagatoro. Galera dos mangás aí. Eu realmente fico impressionado com esses títulos. E tem aqui o Thunder. Thunder do Yuki Ikeda apresenta Thunder Trace número 1. Começando agora a acompanhar esses mangás e achando bacanudo demais. E tem aqui a Chainsaw Man volume 16. Não sei se esse é o mais recente. Se vocês souberem comenta aí R$39,90. Mais um lançamento aqui Supergirl do Peter David e Leonard Kirk. Essa é uma daquelas séries DC Vintage. Já saiu o volume 1. Essa é agora o volume 2. Tapa dura. Com 400 páginas. É isso? Não tem a quantidade de páginas nesse. R$154. Está aqui mais um DC Vintage agora da Supergirl. Quem é fã da Supergirl do Peter David vai poder ter a continuação do que já tinha sido lançado. Agora tem Vampiro Americano faz um tempinho já que lançou. Mais Turma da Mônica mais Tio da Devir. E aqui em cima são as Graphics MSP. Para a galera que é fã de uma edição de luxo olha só essa Wildcats edição absoluta. Olha o tamanho desse trem aqui. Uma caixa né? Essa é aquela Wildcats pelo Jim Lee. Inclusive além da série do Wildcats vem a minissérie Wildcats e X-Men. Então se você quer ver um gibira de si onde o Wolverine aparece você tem que comprar essa edição belíssima aqui. Um dia eu ainda realizo esse sonho e mostro pra vocês. Mais uma edição de luxo pra fechar aqui o nosso tour. Hoje nas bancas temos a edição definitiva do Demolidor volume 3. Uma edição que republica as primeiras histórias do personagem lá no comecinho. Essa edição traz Demolidor do número 40 ao número 63. O Homem Sem Medo tendo aí de novo as suas primeiras histórias que já tinham saído na coleção clássica Marvel na coleção acho que Biblioteca Marvel e agora tem a sua edição definitiva chegando aí no terceiro volume já já o material inteiro do Demolidor vai estar publicado em formato americano aqui no Brasil 220 reais 90 centavos é o preço de capa dessa que é uma edição histórica esse foi o Chegou Nas Bancas de hoje se você não for inscrito se inscreva e ajude o nosso canal a crescer valeu Tchau